Música Adivinem onde eu estou Tá lindo Não, não tá Será que é fácil de adivinhar? Acho que é, né? Eu estou na loja da Disney Olha aqui a fantasia da Capitã Marvel 50 eurinhos Nossa Senhora A criança Vamos ver Tantas coisas 6 eurinhos 18 eurinhos 18 eurinhos Sai que lindo esse t-boneco Olha as princesas Ai, 17 Então o que elas fazem? Tem que apertar em algum lugar nelas Na barriga? Não 17 eurinhos Ai, olha que amor 28 28 28 17 Tem copos, ó 12 Lindos esses copinhos Xicrinha Ai, que amor Acho que é aquele cachorro Do Up, não é? 10 Que amor Essa garrafinha linda Agora tem várias coisas da Marvel Até luva, ó Pra fazer do olho Que lindo Essa xícara Mãe, ó Olha essa xícara Eu queria te dar essa xícara Xaxirica Que linda Olha que lindas São as garrafas Minha Nossa Senhora 13 eurinhos Amei Ai, olha só Que linda Nossa, que linda Nossa, que linda Nossa, que linda de vidro mesmo Que medo Que linda agora Imagina se eu descair isso aqui 21 Que amor Olha que linda de vidro mesmo Olha que linda de vidro mesmo Olha que linda Olha que linda Olha Olha Tocahontas Olha as fantasias As fantasias são incríveis 50 euros na maioria delas Olha que coisa linda Olha as pequenininhas Olha só Que amor Que coisa linda Olha Olha que linda Mereço 50 euros Vários bichinhos Para todos os lados Acho que é Que cachorrinho do Up Não é? Muito bonitinho Gente Se alguém sabe Que cachorrinho é esse Me fale Por favor Se é realmente Cachorrinho do Up Que isso? Amor Aquele ali É o cachorrinho do Up Esse aqui? Esse aqui? Ou não? Sabe aquele? Deve estar escrito no Coisene Ou Patrona Sabe aquele? Isso aqui Porque normalmente está escrito Que é o tente Ai, olha que os anões 24 É O óleo E a Iva Que lindo Meu Deus 11 eurinhos Muito bonitinho Olha que amor Disney é Disney, né? Não tem jeito Tentas coisas Olha as coisas Olha as coisas Da Marvel Ai, Jesus Cristinho Quanto que está isso? Ai, o Woody Vamos ver quanto é que é esse Woody Ai, 30 Não 36 Filhos 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 E lindas 17 Olha a Mulan Que linda Ai, olha o banco de neve Que coisa linda Não consegui nem pegar Não, olha que bonitinhas As mini figures Que é meu hoje Essa borsa Da Alice Nossa senhora Que coisa linda 40 euros Essa daqui YouTube So nice If something Made sense for a chance Ai, que linda Lindíssima Essa 24 euros Ai, que lindão Ele Meu Deus do céu Ai, que amor Tem tanta coisa Incrível Nesta loja Essa aqui é pra brilhar Eu acho Ai, que lindas Parece de verdade Dá até mesmo A coisa linda É Máscara facial As princesas Né, minha querida Então Máscara facial Das princesas É esse top de linha Deve ser Uma coisa Ai, a Bela Adormecida É a minha favorita Que linda Nossa, pra quem ama A coisa da Disney Fica louco Jesus Eu gosto Bastante Mas não sou Enlouquecida Assim Tem muita coisa Legal Até pra mim Deixa eu filmar isso Até com os verme aqui Que ele come A Joaninha Que ele come Que legal Nossa Muito legal Que amor Esta maleta Olha aqui amor Vem a O bichinho dela Ai, que bonitinho Olha só Ai, que lacuna Essas maletas É bonitinho Porque vem acessório Mesmo Assim Tipo Os acessórios Legais Que amor Ali é o dragão O dragão O cachorro As coisinhas do Dumbler Dumbinho Que vai estrear o filme Olha só Essa loja É muito linda Essa loja Tem no Nárquico Shopping small Um B 1 1